Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma pizza super prática, fácil e a massa é light com todas as nossas receitas aqui. Então, vamos ver o que a gente vai precisar para essa nossa receitinha fácil, simples e saudável. Anota aí! Para a receita de hoje a gente vai precisar de creme de ricota light, farinha de aveia, um ovo, fermento em pó e extrato de soja. Viram o que a gente vai precisar da nossa receitinha de hoje? Então, mãos almas! Você vai precisar de uma... uma vasilha, para a gente misturar os ingredientes da nossa massa. Vamos colocar a farinha de aveia, o extrato de soja, o fermento, a ricota e os ovos. Os ovos não, né? O ovo, no caso. E agora é só misturar. Viram que fácil? Ó, voltamos. Essa aqui é a consistência da nossa massa da nossa pizza. Agora, a gente vai despejar a nossa massa sikcha, a nossa frigideira antiaderente. Ou, se você preferir, uma forminha redonda, aquelas pequenininhas, redondas, para a pizza mesmo e leve ao forno. Não se preocupe, porque todas essas informações estarão aqui na descrição do vídeo, embaixo. É só clicar. Então, agora a gente vai para o fogo. A minha frigideira está untada. Eu aqueci ela no fogo alto, porém, agora quando eu pôr a massa, eu vou deixar no fogo baixo, para ela poder cozinhar por um todo. Aí, quando você colocar aqui a sua massa, você vai espalhando. Eu já baixei o fogo, para ela poder cozinhar por um todo. Eu vou fazer do tamanho da minha frigideira. Pequenininho mesmo. Porque a minha intenção é fazer mini pizza. Porém, se você tiver aquelas frigideiras grandonas, você pode fazer uma super pizza. Uma pizza média, uma pizza pequena. Agora, a gente vai esperar ela cozinhar por um todo. As bordinhas já vão começando a ficar mais esbranquiçadas, até chegar no centro. Quando a massa estiver toda aquecida, aí a gente volta e mostra para vocês como ficou. Quando você... Voltamos aqui para mostrar para vocês. Quando você ver que... Opa! Que aqui está ficando moreninho embaixo, douradinho. É o momento já para você virar. Para vocês verem, demora um pouco, porque eu deixei no fogo mais baixo que tem no meu fogão. E agora eu vou virar. Se você utilizar uma frigideira de teflon boa, você não precisa nem ficar desgrudando ele do fundo da panela. Aí é só você virar. E aí a gente espera ficar douradinho igual está aqui em cima, a parte de baixo, para poder cozinhar ao meio também. Não precisa virar no ar, viu gente? Senão, quem não souber no caso, né? Quem souber, vira à vontade. Senão vai que cai. Usa a espátula. Olha como ficou a nossa massinha de pizza. Fica parecendo aquelas massinhas de pizza que vêm de supermercado, naqueles saquinhos que vem um monte. Só que não é tão gostosinha assim. Não é feito na hora. O cheiro fica muito gostoso. Ó. Agora, eu vou colocar aqui. E vou colocar os ingredientes que eu gosto na minha pizza. Aí se vocês quiserem, vocês podem fazer os ingredientes a gosto. Ou fazer isso que eu vou fazer. Vou colocar na descrição também. Colocar um pouquinho de molho de tomate. Se quiser, pode ser extrato de tomate mesmo. Ou se você preferir fazer, tem a receitinha no site. De molho de tomate caseiro. Por aqui. Eu coloquei um pouquinho de salsinha. E você pode fazer várias mini pizzas dessa. E fazer uma noite da pizza para crianças, então é ótimo. Agora eu vou colocar o meu peito de peru. E para terminar, eu vou colocar aqui as mussarelas de búfala. Vou colocar assim alinhadinhas, porque a mussarela de búfala, ela derrete igual a mussarela comum. Só que essa aqui, ela é bem mais light do que a mussarela, o queijo amarelo. A nossa pizza já está pronta. E agora aqui eu vou jogar só para finalizar ela, uma salsinha. E agora eu vou levar ela ao forno, só para derreter o queijo. Ou você pode levar para a sua airfryer. Pronto. Eu deixei aqui a minha... Coloquei aqui no forninho a minha pizza, no forno pré-aquecido a 180 graus. Aí agora eu só vou deixar uns minutinhos para o queijo derreter e vamos ver o resultado final. Quem não tiver airfryer, pode colocar no forno convencional que dá no mesmo. Forno pré-aquecido a 180 graus, até o queijo derreter. E já a gente vai. Prontinho. Depois de 5 minutos na airfryer ou no seu forno mesmo, a nossa pizza já está prontinha. Esse é o resultado. E a massa, ela não fica dura. Ela está macia. E agora a gente vai experimentar e ver como ficou. Vamos fazer o corte tradicional da pizza. Ah, eu tomei a liberdade de colocar uns tomatinhos que eu não tinha colocado. Para ela ficar com mais cara de pizza ainda. Vou cortar aqui, ó. Para vocês verem que a massa não fica dura. Não fica aquela coisa esturricada, sem graça. Ó, cortei aqui a minha pizza para vocês verem. Para ela ficar bem com carinha de pizza mesmo. Vamos ver como ficou a massa. Ó. A massa. Fica bem altinha. Isso pode ser opcional. Você pode fazer massas mais finas ou mais grossinhas, quem quiser, né? Para vocês verem como fica a massa. Fica bem fofinha. Agora a gente pode comer. Comer a minha. Muito bom mesmo. A massa não fica com gosto de ovo. Não é uma massa... Nossa, lembra muito pizza mesmo. Vocês podem fazer e vão ver que eu não estou mentindo. Só para ganhar curtidas, comentários e compartilhamentos. Pode fazer na sua casa aí que você vai gostar. Espero que vocês tenham gostado. Clica aqui em gostei no nosso vídeo. Adicione ele aos seus favoritos. E compartilhe para todo mundo fazer essa pizza muito gostosa. E faça parte do nosso projeto vida toda. Um beijo. E até a próxima receitinha. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.